Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, sou a Virgínia do Ateliê By Vic Chique. E pra quem me conhece, muito obrigada por estar aqui novamente. O vídeo de hoje é uma super dica sobre as máscaras. Eu sei que esse assunto já cansou, já foi dado muitos, mas eu quero dar a minha opinião. Eu fiz vários modelos de máscaras, como todo mundo tá usando várias máscaras, né? Então, eu vim aqui pra passar uma que eu achei, assim, fenomenal. É muito boa, dá pra usar com óculos, não embaixo óculos. E é super bacana e super fácil de fazer, tá? E a costura é bem facinho também, tá joia? Então, ó, essa daqui, ó. Olha aqui, legal. Você fala, ela não fica puxando, ela não fica, ó, ela não sobe, desce, que geralmente você tem que pegar a máscara e ficar fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, puxando de lado, e essa daqui, ó, tô falando com vocês, tô super confortável e eu não preciso ficar me ajustando toda hora com ela, tá? Pra vocês estarem recebendo o molde, vai estar em três tamanhos, na descrição do vídeo vai estar as informações, tá joia? É só vocês darem uma olhadinha. E vamos lá fazer? Essa aula é uma parceria com a loja Pachê Tecidos Petwork, aqui de Curitiba. Aqui eu também vou deixar no link, na descrição do vídeo, o telefone deles, eles enviam pra todo o Brasil, tá joia? Esse tecidinho lindo de viver. Olha que graça, que delicado esse tecido, tá joia? Eles têm muitos, é só vocês chamarem no WhatsApp que eles atendem vocês, tá joia? Vamos lá fazer? O molde você vai estar recebendo em PDF e você vai imprimir, eu coloquei como pra usar bastante, eu fiz num papelzinho, eu imprimi na folha de sulfite, depois passei pra um papelãozinho pra ficar mais fácil de riscar, tá joia? Mas aí você faz da maneira que você achar que fica mais fácil pra vocês, eu acho melhor assim. Então, esse aqui é o molde, esse aqui é o que eu fiz pra mim, então serve pro adulto, vocês vão estar recebendo mais dois tamanhos, tá bom? Menores que esse daqui, tá? Então, vai precisar. Eu faço ela, o tecido duplo e o tecido estampado. Você pode fazer também o forro simples, que é uma camada só, e o estampado, tá? Ou fazer de uma cor só. Eu prefiro, todas as minhas máscaras eu faço de tecido triplo, tá? Eu não sei, eu acho que fica melhor, ela dá um melhor acabamento, então ela, eu gosto mais, tá joia? Mas, então, assim, eu peguei duas partes do forro, uma parte do tecido estampado, ou se você for fazer liso também. Ó, estampa o direito pra cima e as duas partes do forro em cima, tá? Coloca o molde e risca. Aqui eu risquei com a caneta pra ficar bem visível pra vocês, tá? Mas, vocês riscam com a caneta fantasminha, ou com lápis clarinho, ou giz de costura, tá joia? E faz a costura bem em cima da linha, tá? Já está com margem de costura, então, é só costurar em cima da linha. É super fácil de fazer. Vou costurar e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, costurei, tá? Tem essas curvinhas. Nas curvinhas, a gente dá o famoso piquezinho, tá? Ó, e cuidado pra não pegar na costura. Aqui na parte de baixo, você deixa cerca de um centímetro de tecido. No restante, você pode cortar com meio, deixar ele menos tecido. E todo cantinho, você corta o excesso do... Nas pontinhas, né? Corta o excesso do tecido pra ficar melhor, com menos volume na hora que a gente desvirar, tá? Desvira e passa com ferro, tá? Já tem uma aqui, já no passo adiantado pra vocês verem, tá? Aí, o que que vai fazer? Vai costurar, vamos passar uma costura aqui embaixo, pra fechar a parte que ficou aberta, pra... Que nós usamos pra desvirar. Vai passar uma costurinha bem na beiradinha, aqui em cima. E uma costura fazendo o biquinho aqui em cima também. Então, você vai costurar, rebater só em cima e embaixo. Se quiser rebater a volta inteira, pode. Não há necessidade, mas se quiser, pode. Eu só faço a parte de cima e a parte de baixo. Ficando assim, ó. Tá vendo? Tá? Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar assim. Aqui tá o biquinho e aqui tá a parte reta. Nós vamos dobrar bem aqui, ó. Que ele forma um triângulo, um retângulo aqui, né? Então, nós vamos dobrar aqui, ó. Aqui. E dobrar o outro lado, formando um retângulo. Ó. Tá jóia? E vamos passar uma costurinha bem rente aqui. Desculpa, eu dobrei ao contrário. Me perdoem. Ó. É ao contrário. Costura é pra cá, tá? Me desculpem, me desculpem, me desculpem. Aqui. E aqui, ó. Então, tipo, formando como se fosse um envelopinho, ó. Tá? Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Um retângulo. Aí, você vai passar uma costurinha bem na bordinha dos dois lados. Mas, essa costura tem que ser bem na bordinha mesmo, tá, meninas? Tá, galera? Tem que ser bem na bordinha. Porque é só um vinco que nós vamos fazer. Tá? Ó, dos dois lados. É muito fácil fazer, muito rapidinho fazer essa máscara, tá, gente? E o legal é que pode usar, quem usa óculos, usa ela. E ele não embaça tanto o óculos, sabe? Porque ela tem esse biquinho, então, encaixa bem no rosto. Ó. Ficando assim, ó. Com essas duas... Com esses dois frisinhos. Ah, que dá pra ver, ó. Tá? Que nós dobramos assim. E passamos a costurinha e fez o friso. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse biquinho e trazer pra cá. Ó, e puxando ele, ó, viu que ela dá, ó, dá uma levantadinha, fazendo com que ele fique reto. Porque ele tá aqui, né, ó. Ele tá fazendo esse desenho. Então, ó, se a gente dobrar reto, ó, fica um triângulo. Tá? Ó, forma um triângulo. A gente quer que fique bem certinho, ó, aqui, ó. Vendo? Aí, já pega essa pontinha, já dobra em cima e já põe um clipezinho. Vamos fazer do outro lado, na parte de baixo. Levar pra lá, ó. Que ela fica bem retinha aqui. Dobre em cima, ó, pra pegar todas as partes, tá? Ó, tem que dobrar, ó. Fazer aqui bem pertinho pra vocês verem, ó. Eu dobro aqui pra ficar bem retinho o triângulo aqui. Aí, eu venho com essa partezinha e coloco aqui. Então, vai ficar todo mundo aqui junto, tá? E vamos passar uma costurinha aqui. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Puxar um pouquinho. E deixar ela bem rentezinha aqui, ó. Bem reta. Tem que ficar todo mundo reto aqui, tá? Aí, pega essa partezinha e dobra em cima. Ficando todo mundo junto, ó. Essa pontinha, a parte de trás e essa ponta, nós vamos trazer pra cá também, ó. Vamos fazer do outro lado, ó. Levar pra lá a pontinha. Vai ficar reto, vai ficar todo mundo paralelo. Aí, vem com essa pontinha e dobra aqui, ó. E agora, é só passar uma costurinha de cada lado. Retrocesso no começo e no final, porque aqui é onde vai passar o elástico, né? Então, ele vai dar umas puxadinhas por causa do elástico e tudo. Então, dá um retrocesso no começo e no final, tá? Eu acho que muita gente já conhece essa máscara. Eu só vim pra dar minha resenha, né? A minha opinião sobre as máscaras. Eu fiz bico de pato com uma dobra, duas dobras, três dobras. É... Com visor. Enfim, fiz vários modelos. E a que eu... A última que eu usei foi essa, que eu usei essa semana, tá? E eu adorei. Tanto é que essas aqui eu tô fazendo pra mim. Ó. Já ficou pronta a nossa máscara. Viu que rapidinho? Praticamente, eu fiz junto com vocês, ó. Aí, vamos pegar o elástico. E passar dos dois lados. Ó. Passei o elástico. Geralmente, quando faz pra vender, eu indico pra cortar em torno de trinta centímetros do elástico. E você deixa aberto. Aí, a pessoa dá o nozinho e corta o tamanho que quer. Porque aí, não corre o risco de apertar e ela te devolver falando... Ah, o elástico tá apertando minha orelha. Enfim, manda um pouquinho a mais. O lucro é bacana das máscaras. Então, dá pra mandar esses cinco centímetros a mais do elástico, né? E aí, você não vai se incomodar com o cliente. No começo da pandemia, eu fiz bastante. Eu mandei todas abertas e não tive nenhuma reclamação. Então, eu já mandava um bilhetinho explicando que o elástico ia aberto pra não ter problema. Não ter nenhuma reclamação, assim, né? Então, eu mando ele. Eu passo o elástico e mando um bilhetinho. Muito obrigado por ter comprado a nossa máscara. Você vê o texto que você quer, né? E coloca lá. O elástico está indo sem nozinho pra você... Você vê da maneira que você acha que fica mais bonitinho, né? Está indo aberto pra você fazer o nozinho e ajustar conforme fica melhor pra você, né? Ó, essa daqui que nós acabamos de fazer. Ó. E é aquela do começo do vídeo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha aí. Compartilhe com uma amiga. Deixe um comentário, que é muito importante pro canal. E até o próximo vídeo. E não esqueça. Tá na descrição do vídeo como você faz pra tá adquirindo os moldes. E também o link da loja, da loja Pachê, aqui de Curitiba, que é nossa parceira agora do canal. Tá joia? Ó, olha que lindo esse tecido. Eles atendem pelo WhatsApp e mandam pra todo o Brasil, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!